Pessoal, notícia muito urgente. O presidente Jair Bolsonaro acabou de desmascarar mais um golpe baixo do PT. Então, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro no podcast Paparazzo Rubro Negro, que aconteceu na última sexta-feira, sobre um encontro dele com meninas venezuelanas, em que usou a expressão pintou um clima. Está sendo bastante repercutido de forma distorcida por adversários lulistas, como Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos e a esposa de Lula, Janja. Então, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada deste domingo 16 para desmentir mais essa fala que foi tirada do contexto. Em live transmitida no Facebook, o presidente afirmou que um encontro ocorreu em meio à pandemia na periferia do Distrito Federal para mostrar sua indignação com a situação das jovens que fugiram da Venezuela. Abre aspas, o PT ultrapassou todos os limites, vinham falando há pouco barbaridades, mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolou todos os limites. Então, e o presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que sempre combateu a pedofilia, sempre foi contra o regime venezuelano, acrescentando que o PT omitiu o trecho da entrevista ao podcast para inverter o sentido de sua fala. Abre aspas, o PT está tentando me desqualificar, distorceu como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses. Em 2020, fiz uma live dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas. Devia ter umas 12, 13, 14 meninas. Eu mostrei a minha indignação. Estava na região periférica de Brasília, com a minha moto. Quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos, arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas, afirmou.